Ontem foi dia de prato da casa, vamos ver como foi lá no churrasquinho. Você já imaginou comer um vulcão tropeiro? Esse é o nome do prato apresentado pelo churrasquinho do Raimundo para concorrer no prato da casa 2018. A gente usou o pernil moído, né, com recheio por dentro, fez um molho com catupiry, e colocou nela a linguiça defumada, a couve, e vem por dentro a mussarela, aquele catupiry, e coberto de novo com mais mussarela, e volta o bacon. O churrasquinho do Raimundo participa pela quarta vez do prato da casa, e já foi vice-campeão no quesito melhor prato. O bar também já foi premiado com o melhor garçom em 2016. Neno trabalha no bar há quase quatro anos e conta o segredo de ser um bom garçom. O trabalho que eu faço aqui, eu viso o crescimento do bar. O reconhecimento vem, graças a Deus, que a gente faz um serviço com boa vontade, com satisfação. O reconhecimento vem depois. Quinze bares e restaurantes participam da 14ª edição do Prato da Casa. Nós estamos muito felizes, e só tenho a agradecer à população que vai mesmo. Era sete horas da noite, já não tinha mesa aqui no churrasquinho do Raimundo. Isso pra nós é pura gratidão. O que a gente quer ver são as casas lotadas, é o mercado cada vez melhor, crescendo, a economia melhorando com relação ao turismo local. Será que o vulcão tropeiro agradou os clientes do churrasquinho do Raimundo? O prato é muito bom, criativo, muito saboroso. Excelente, acho que tinha que ser o prato campeão do Prato da Casa. E fique atento, a grande final do Prato da Casa acontece no dia 4 de agosto no Parque de Exposições em Divinópolis. Os ingressos já estão sendo vendidos. Fica a dica aí, garanta já seus ingressos, porque são limitados. São vários os postos de venda, de qualquer um dos bares participantes, você encontra também os ingressos pra festa de encerramento. Corre lá, garante seu ingresso, chama sua turma e vamos pra festa de encerramento. É, e hoje tem mais, ele já tá aqui, eu vou falar já já do Prato da Casa.